Paz e bem, salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o seu comentário. Sabe que isso ajuda muito aqui o canal a crescer, a avançar, a chegar para mais pessoas com a Palavra de Deus. Contamos então com a sua ajuda, com a sua colaboração. Que Jesus e Maria abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Mas com os cidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor! Graças a Deus! O Salmo do dia de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite a noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras. Nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E este vídeo te agradou, te fez bem. Te fez te aproximar ainda mais de Deus. Então curta este vídeo, comente, coloque aqui nos comentários. O que mais marcou esta reflexão, este vídeo. Coloque também os seus pedidos de oração, porque queremos rezar por você. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo. E salve Maria Imaculada! E salve Maria Imaculada! E salve Maria Imaculada!